É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Moleque do Cinti chegou aí, fio E aí DJ Lua PJ Tem gracinha, porra 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 Pá, 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 pá Oi! Pá, 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 pá Oi! Pá, 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 pá Oi! Essa aqui o magrim fez Vai pra todas as novinhas Essa aqui o magrim fez Vai pra todas as novinhas Cê tá nem me enxerga, cão 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 Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Soca, 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 soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca DJ Lua PJ, sei que sei que sei graça, é gracinha porra É gracinha porra, é gracinha porra, é gracinha porra É gracinha porra, é gracinha porra Pá 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 pá, oi Pá 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 pá, oi Essa aqui o magrim fez, vai pra todas as novinhas Se tá nimi seco, kikari mi seco Se tá nimi seco, kikari mi seco Kikari mi seco, kikari mi seco Bota com ar nekol, fica in, fica in, cheque Bota com ar na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tosoca Soca, 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 soca Bota com ar na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tosoca Soca, 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 soca Eu tô morrendo com a linha do chão, dá pra parar a troca Eu tô morrendo com a linha do chão, dá pra parar a troca